Música Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah! Valeu. 3 4 5 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 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 Não, 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 não. Vamos lá. . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! 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 Não, não, não!